Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santuz, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar desse surto de influenza fora de época que está acontecendo. A influenza é a famosa gripe A, né? Ela pode ser o H1N1, H3N2, influenza A e influenza B, tá? E os influenzas, elas estão presentes na vacina, né? Então quem toma a vacina fica altamente protegido contra a influenza. Mas esse ano, apesar da influenza normalmente ser na época do frio, nós estamos passando em pleno novembro por um surto fora de época de influenza. Tá tendo muito caso, o influenza tem uma mortalidade alta, tá? A mortalidade do influenza é cerca de 20%, ou seja, de cada 100 pessoas, 20 pessoas que pegam influenza morrem, tá? Então de cada, ou se a gente reduzir de cada 5, uma pessoa morre. É uma mortalidade muito alta, se você comparar com a Covid, que é de 2%. 20% de mortalidade é ruim, pessoal. Então vacine-se, procurem uma clínica de vacinação, procurem o posto de saúde e façam a vacinação se você não tomou a sua vacina de influenza esse ano. Olhe aí na sua carderneta, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo. Até breve!